Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour com vocês aqui pela minha cômoda que nada mais é do que um complemento ao meu closet, né? Eu mostrei aí num outro vídeo aqui no canal um tour pelo meu closet mostrei os detalhes, contei como que eu fiz para montar um closet acessível, né? Com preço bom e de forma rápida, prática e agora então eu vou mostrar aqui o que eu guardo na minha cômoda que é esse complemento porque não cabe tudo no meu closet e closet também não é a melhor forma de organizar todas as peças porque eu não tenho gavetas lá então eu comprei essa cômoda na Tokstok mesmo que fica aqui no meu quarto, de frente para a minha cama, complementar mas acho que ela serviu muito bem também como decoração então nela eu guardo todos os meus cintos, os meus lenços, os meus óculos guardo também os biquínis e maiôs guardo as minhas roupas de treino guardo também calcinha, sutiã, top, todas essas coisas eu tenho aqui em cima da cômoda alguns objetos de decoração então o primeiro que eu escolhi foi esse porta-retrato que eu comprei na Kamikado, que é uma loja também de casa, né? de decoração eles têm algumas coisas legais assim que dá para você pescar assim no meio de um monte de coisa você consegue uns objetos bem legais ele é um tamanho bom, tem essa coisa da palhinha que eu gosto combina aqui com o resto do meu quarto e eu resolvi colocar nele uma foto que eu amo que uma amiga minha tirou numa viagem lá em Iriri que é um lugar que eu adoro no Espírito Santo e eu acho que é uma foto que me representa muito bem é bem good vibes na praia camisa caindo assim no ombro de biquíni um lencinho na cabeça estiloso assim eu acho que é muito eu, sabe? e essa é a foto também que eu uso no meu perfil tanto aqui do YouTube quanto do Instagram pelo menos nesse momento que eu tô gravando aqui esse vídeo é essa foto que eu uso como foto de perfil então eu acho que ficou legal aqui porque representa bem quem eu sou então eu tô sempre em contato com essa foto que é uma foto que eu gosto muito bom, aqui eu deixo um óculos que é um óculos tipo dia a dia, sabe? é o meu óculos favorito pra, sei lá eu tô me arrumando pego aqui o óculos e saio aí eu volto pra casa e deixo aqui em cima ele não tem um lugar específico mas como ficou um espaço em branco aqui sem nada eu resolvi deixar ele aqui e funcionou assim, pra praticidade mesmo é muito bom e esse é um óculos da Rickman Eyewear ele tem a haste dourada aqui em cima e nas laterais o que eu acho bom porque a maioria dos meus acessórios é dourado então ele acaba combinando mais com as peças do dia a dia e por isso eu selecionei ele pra ficar aqui então eu deixei ele aqui quieto bom, aqui no meio tem uma bandeja que eu demorei pra caramba pra comprar que eu fiquei namorando ela um tempo é uma bandeja da Zara Home ela não é muito grande nem muito pequena ela é redonda e a cor dela é meio que um ouro velho então nem fica aquela coisa de ouro muito brilhante sabe, que acaba aparecendo que é um dourado fake sabe, pintado então eu gosto muito desse ouro velho e aqui dentro eu coloquei esse difusor de aromas velas spray com essência outro quarto sal grosso algumas ervas pra chá natural uma mini plantinha aqui também uma... como é que chama mesmo? uma suculenta, né? é, acho que é isso e aí movendo aqui pro lado eu tenho uma mini bandeja que era da minha avó e eu trouxe aqui pra casa onde eu guardo três como se fossem três lembrancinhas que eu ganhei essa primeira é uma vela pequenininha de quando eu fui madrinha pela primeira vez e aí eu ganhei essa vela no kit, né? quando... no convite mesmo pra ser madrinha esse aqui é um item que eu adoro que ele é da... foi a Tyler Nicola F que é designer de joias que desenvolveu quando ela me deu um presente também pra conhecer uma coleção dela de pérolas do mar e esse aqui é um presente do puro que na verdade não deveria estar aqui porque é comida mas eu acho tão bonitinho que eu nunca comi e acabei deixando aqui depois eu tenho que ver bom, aqui atrás eu resolvi colocar uma coisa mais alta pra crescer o ambiente, sabe? assim, porque quando fica tudo muito baixinho eu não acho que dá um equilíbrio legal então eu coloquei esse vaso com essas florzinhas desidratadas, né? secas que, poxa, você encontra em qualquer lugar mas eu adoro elas porque na casa da minha avó de praia antigamente ela tinha muita dessa florzinha então me remete a uma época muito especial de quando eu ia pra casa dela de praia enfim, era criança, né? então eu não tenho aquela lembrança de criança antes que vocês me perguntem esse vasinho é da Zara Home também então a bandeja eu comprei acho que foi junto com o vaso pra compor aqui essa decoração do topo da cômoda então na primeira gaveta a gente tem aqui todos os meus lenços eu comecei a organizar de acordo com as técnicas da Marie Kondo o Marie Kondo não sei como que vocês chamam mas é aquela japonesa que todo mundo conhece que escreveu o livro tem até uma série no Netflix com vários capítulos onde ela ajuda pessoas a arrumarem suas casas e eu adotei essa técnica dela de dobrar tudo e deixar assim em pezinho pra que você consiga ver tudo que você tem na hora de puxar então facilita a visão senão quando as coisas ficam muito lá embaixo você acaba esquecendo um pouco né então aqui nessa parte de fora tem vários tipos de lenços vários tamanhos e vários tecidos também né na verdade tem esses aqui que são de seda tem esse aqui que eu comprei no brechal que eu acho lindo que ele é estampado tem também pareô que serve como canga então tem bandanas também que eu gosto três cores diferentes de bandana que elas eram da minha mãe inclusive e eu acabei adotando pra mim né tem algumas faixas de cabelo também que eu trouxe de viagem lá do Peru eu adoro essa gaveta porque eu amo usar lenços eu acho que dá um super charme não é mais eu que gosto de usar muita estampa eu tenho que fazer com que as coisas combinem minimamente ou então descombinem propositalmente mas é isso eu gosto gostei de como ficou essa arrumação quem me segue lá no Instagram viu que eu demorei um pouco pra arrumar essa gaveta você gosta desses assuntos você me segue lá no Instagram também que você vai ver algumas dicas legais e algumas ideias do tipo nessa segunda gaveta eu resolvi colocar os cintos então todos os tipos de cinto que eu tenho todas as cores eles ficam todos enroladinhos aqui tem cinto de tecido tem cinto de couro de corda que também são práticos pra usar no dia a dia quando eles estão assim expostos quando não estão expostos não adianta que eu acabo não usando então é melhor que eles estejam assim mesmo bom nessa gaveta aqui de baixo são os meus óculos então todos os óculos eu guardo aqui sejam eles de grau ou sem grau ou de sol então eu tenho uma caixinha aqui que eu comprei da Tokstok que ela organiza alguns óculos então isso já é muito legal e do lado de fora eu coloco algumas caixinhas como essas da Ray-Ban essa da Rickman que eu também já ganhei muitos óculos dela que são maravilhosos e aqui eu deixo então a minha caixinha de óculos que eu uso no dia a dia que é da Mil Mil e tem outros aqui pra trás que eu que eu busco mais quando eu vou viajar e quero levar algumas opções diferentes na terceira gaveta eu tenho os meus biquinis e maiores eu guardo eles juntos porque realmente não tem como colocar separado em espaços diferentes porque eu não tenho tanto espaço assim mas eu gosto muito dessa gaveta eu gosto muito da forma que ela ficou porque ficou bem praiana assim dá pra você ver os itens mesmo de moda praia então tipo se eu tô num dia mais colorido eu vou e pego um biquini ou maiô mais colorido se eu tô num dia mais sóbrio eu vou e pego o preto ou o marrom enfim eu gosto muito de ter isso assim também visual não consegui organizar por cores mas eu acho que isso não é uma grande questão eu acho que só de estar assim arrumadinho já fica muito legal e prático eu acho que depois que eu adotei essa técnica da Marie Kondo eu nunca mais vou voltar atrás porque antes isso aqui era uma bagunça vocês precisavam ver ficava tudo misturado sabe e as vezes eu só achava uma parte tipo parte de baixo ou parte de cima e não conseguia pegar o biquini inteiro porque ficava tudo misturado só que como vocês podem ver nem cabe mais então eu não posso mais comprar nada pra essa gaveta que não vai caber bom aqui na gaveta de baixo fica nada menos que as minhas calcinhas sutiãs e tops bom eu comprei essa cor meia eu não lembro aonde mas é uma coisa fácil de encontrar principalmente na internet e ela divide muito bem as calcinhas então na verdade tá bem misturado aqui calcinha e top eu gosto muito desses tops de renda você pode usar por baixo da blusa eu acho que dá um super charme acho lindo demais então eles são fáceis de guardar também porque é como se fosse do tamanho de uma calcinha então eu vou enfiando tudo aqui nesses nichozinhos e aqui desse lado ficam então os tops e sutiãs que eu não eu não uso muito sutiã eu acho que incomoda acho sei lá é então de uns tempos pra cá eu parei de usar então eu uso muito esses tops mesmo que são confortáveis eles te deixam mais livres assim tanto que hoje em dia quando eu uso sutiã porque tem que usar tipo assim com t-shirt e tal eu me sinto super desconfortável continuando vou pra gaveta de baixo então que é a última só pra vocês verem como eu organizo então as minhas roupas de treino então como vocês podem ver aqui também tá tudo arrumadinho nesse mesmo esquema na vertical que é como eu consigo visualizar melhor então nesse nessas duas primeiras fileiras estão as minhas calças eu gosto muito de calça colorida estampada também pra treinar mas também tem algumas lisas antigamente eu não gostava só usava lisa mas depois eu comecei a gostar das estampadas o problema delas é que elas enjoam um pouquinho e aqui do lado tem os meus shorts que eu também tenho shorts neutros e coloridos de vários tecidos e nessa última fileira estão os tops também coloridos eu acho que assim no geral se você pegar os armários das mulheres eu tenho bastante coisa colorida e estampada até porque eu sou aqui do Rio a gente tem uma influência muito grande de marcas como a Farm que criam estampas maravilhosas inclusive eu sou super fã do trabalho de meninas de designers que fazem estampas então eu gosto de colecionar mesmo estampas diferentes quem viu meu closet já e quem tá vendo aqui a cômoda agora pode ter certeza que eu gosto muito de estampa que eu tenho um armário bem colorido e animado assim bom então é isso mostrei aqui pra vocês agora a minha cômoda esse vídeo ficou um pouquinho mais curto porque não tem tanta coisa assim pra falar se vocês quiserem depois eu passo gaveta por gaveta mostrando pra vocês todos os itens que eu tenho e falando um pouco melhor sobre o meu estilo e como eu gosto de usar os lenços por exemplo é uma ideia legal né pra fazer outros vídeos aqui pro canal então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou se você tá chegando aqui no canal agora aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos e é isso beijocas até o próximo e uma coisa bem legal de falar é que todos esses puxadores eu comprei na Zara Home eles são diferentes porque eu achei que ia ficar mais criativo assim ao invés de escolher um modelo e replicar aqui em todos eu fui escolhendo de dois em dois eu acho que além de ficar mais criativo também ficou reforçando as cores que eu gosto que são esse terracota o verde que inclusive são as cores aqui do meu tapete o verde é no o o o o o o o o